Eu já abri o meu carro, eu murei o sol Já tá tudo preparado, eu vi no velho decor Menina, fica à vontade, entra e passa a festa Me liga mais tarde, vou adorado nessa Até me liga mais tarde, tem balada Quero pra te conhecer a madrugada Dançar, pular, bater o sol na vida Até me liga mais tarde, tem balada Quero pra te conhecer a madrugada Eu só vou lá, até o sol vai ganhar Se você me olhar, vou querer te pegar E depois, na rolar, curtição E hoje, na rolar, gata me diga, mas tá tem barata Quero que eu te conhece, na madrugada, dançar A rolar, até o sol vai dar Gata me diga, mas tá tem barata Quero que eu te conhece, na madrugada, dançar A rolar, até o sol vai dar Gata me diga, mas tá tem barata A rolar, até o sol vai dar Gata me diga, mas tá tem barata A rolar, até o sol vai dar A rolar, até o sol vai dar Gata me diga, mas tá tem barata Quero que eu te conhece, na madrugada, dançar A rolar, e hoje, na rolar, gata me diga, mas tá tem barata Quero que eu te conhece, na madrugada, dançar A rolar, até o sol vai dar Gata me diga, mas tá tem barata Gata me diga, mas tá tem barata E hoje vai rolar o chê, 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 chê. E hoje vai rolar o chê, 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 ch Obrigado.